Aleluia! 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 Reina de Deus! Leva a mesa, viu? Vejo Ah! Homens em reuniões Em recâmaras secretas Discutindo Leis Ainda encobertas Planejando o mal Contra a igreja de Deus É contra você, né? Bebe, bebe, bebejo Oh! O pecado se espalhando nas cidades Em raio do tempo E a sensualidade Ainda na terra Dentro dos templos E muita gente Pensando que é sabido Mais baixo dentro E morro, ó! Mais baixo dentro Vejo Jesus Homens brigando Por poder Dentro das igrejas Esquecendo Que Jesus falou Que a nossa beleza É contra os ossos infernais Da maldade Da maldade Eu peço As dez vinges esperando Noivo Mas todas Noivo Enquanto isso Azeite das loucas Está sumindo Mas tanto Trouxe aqui Essa banjo Pra acordar Toda esta simbade Ei! Escuta, ó! Tu faz parte da minha Acorda Acorda, igreja Acorda, igreja Acorda, acorda, acorda A igreja no esforço Ele vem Acorda, igreja Tempo de juntar os pés Acorda, igreja O céu de caralho que é Acorda, acorda, acorda Jesus vem de novo O mar é tratamento É a realidade Que precisa ser entregado De todo o joelho O salão existe O inferno também O vestido da viagem Quem escolhe é você Usa a legislação Fora a legislação Fora a legislação Mas nós tudo Já pegamos Com as coisas aqui Usa a legislação Ou você escutar Na terra Eu sei que essa igreja Tá fazendo meu negócio De nada Amém